Aqui, Cucu liberado. Cucu, como é que você se sente em Macapá nesse momento? É a primeira vez que eu venho a Macapá e, sinceramente, eu posso dizer, com toda a convicção, que eu esperava ser tão bem recebido, com tanto carinho, com tanta atenção por vocês. Eu quero aproveitar a oportunidade que você me dá nesse instante, de agradecer a todos vocês por essa atenção, por esse carinho e pela audiência do nosso programa. O deputado Jouton Garcia, seu secretariado, e o juiz Douglas Evangelista, que fará a diplomação do governador eleito, o seu vice, como também os três senadores, os oito deputados federais, e junto ao local de cerimônia, o governador do estado, doutor Jouton Garcia, que fará preso direto o acesso iluminado. Cucu, vamos levantar, vamos deixar de preguiça, queimando algumas calorias, o braço em cima.